Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, eu sou a Du e hoje eu vim trazer um vídeo de dia das mães Sim gente, pessoas como eu que é atrasada, que sempre faz as coisas no final, da hora, né? Então gente, vim trazer pra vocês um vídeo, espero que vocês gostem, assistem até o final gente Primeiro já quero agradecer a todos os inscritos, a todas as pessoas que compartilham o meu vídeo Que divulga aí pro geral Obrigado 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 Umessential esse espacinho aí, vai deixar esse espaço sem costurar depois de costurada toda e com o espacinho pra poder encher com o acrilão gente, lembrem disso, tá? não vão fechar sem encher e com o espacinho e com o espacinho Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E se você gostou desse vídeo, gente Não se esqueça de deixar o seu like De compartilhar pra geral Pra gente crescer Pra essa família crescer mais ainda E muito obrigada, gente Tchau 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 Tchau